A carácter ou com roupas de hidroginástica mesmo, na quadrilha aquática junina do Sesc Fortaleza o que não podia era ficar parado, dentro ou fora da água. Dona Antônia veio toda preparada para curtir a festa junina na piscina. Participaram, a gente tá num negócio desse, tem que participar. Para animar ainda mais a quadrilha, os participantes festejaram com forró pé de serra. Traz uma aula mais divertida, mais alegre, diferente também para o aluno. Atividades como essas ajudam a melhorar a socialização do grupo, que fica cada vez mais próximo, né? As pessoas fazem mais amizades, além de trazer benefícios para o corpo e a mente. Entre eles, melhorias cardiovasculares, respiratórias e até maior concentração. A água, ela diminui o impacto. Então, você consegue melhorar muito a resistência muscular, melhora o equilíbrio do idoso em relação a quedas, melhora o treinamento cardiovascular, o coração. Benefícios que a aposentada Rosa Moreira, de 88 anos, confirma. Quem aí diz que ela tem toda essa idade? Eu, com a idade que eu estou, eu ando rápido, eu não caio, eu não escorrego. Tropeça, mas não cai, né? E tenho muita saúde, saúde muito boa, graças a Deus. Ei! 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 Ei!